Eu posso falar um negócio polêmico? Falando do... Galera, o que que tá acontecendo com o Meio Automotivo? Vamos conversar sobre isso? Vamos! É isso que nós estamos fazendo! É polêmico? É o que nós estamos fazendo! É, eu acho que é! Porque assim ó, gostar de carro é uma coisa. A gente precisava fazer uma grande distinção entre dois grupos. O cara que gosta do carro e o cara que gosta do status que o carro dá. Porque você entende exatamente o que acontece com os seus pops and banks, sabe? Que o seu preparador colocou lá no seu carro. Você tem que chamar de stage, porque você nem sabe exatamente o que que é isso, né? O que que é o downpipe, o cut... Não, como é que é? Catch, delete... Catch, delete. Mano, fala que botou um escapamento direto lá. Entendeu? Ou entendi um pouquinho mais, porque a galera tá numa briga de o carro que faz mais barulho e solta mais fogo pelo escapamento. Vixão, meu... Estão botando vela. Estão botando uma vela na saída do escape, pra cortar, pra bobina cortar lá na frente. Esse gasolina... Pra sair fogo. É. Por quê? Pra parecer... Que é forte. Que é o carro forte. Isso é triste, porque já tem gente que nem sabe que isso é pra parecer um carro forte. Ele acha que o carro forte também tem um negócio... Ele acha que é o mesmo se estendido. Cara, pra que é isso? Pra impressionar um amiguinho, tenha o carro do seu gosto, do jeito que você gosta. Aí você me fala, mas fogasso, meu sonho é botar uma vela na ponta do meu escape pra soltar fogo. E pra ficar igual o Brian. E pra aparecer no Instagram dos amiguinhos, deixar like, sabe assim? É evento, o cara vai fazer uma graça, né? Aí junto com isso tem um cara que nem compra vela. Ele compra aquela sirene que faz... Nossa, mano! Tem aquela sirene que tem o botãozinho... Isso! O titante que ele põe na marcha, é que ele vai passar a marcha. Mas tem Audi. Eu vi o Beloto colocando no Argo, você viu isso aí? O Beloto Play. Mas ó, vou te falar que tem Audi saindo de fábrica com falante no escape pra fazer barulho. Ah, não. Tem BMW que tem subwoofer pra fazer barulho dentro do carro, porque não tem barulho. O novo Kwid, tá? O novo Kwid elétrico também tem o sistema de... Ô, coitado Kwid. O Kwid não engana nem a gasolina. Não, mas tem também o sistema que... Que imita barulho do motor? Que imita barulho do motor. Quando detecta obstáculo. Pra não... É porque deve ser um bagulho muito esquisito, você andar com o carro só com a rolagem do pneu. Eu sei porque eu assisti no grande César Uniani, que uma hora ele vai sentar conosco aqui, será um prazer entrevistá-lo, e aí na matéria ele falou sobre isso e mostrou lá o barulho. A moça não foi com ele, no dia que passou foi com aquela que trabalha com ele lá no programa. Faz barulho também. Então, por que o fake? Por que a gente precisa... Pra quem? Mas não é a mesma... Bom, quando você andava de bicicleta, você não colocou o Yakult ali? Não é a mesma... É a mesma sensação. Mas a gente amadurece, né? Não, não, mas eu concordo com... Eu entendo o que você discorda e aí você faz... Realmente, se você botar um escape barulhento e o suspensão dura, você tá acento e parece que tá 2 mil por hora, né? O conselho já tá... É a sensação. É emocionante. É psicológico, né? Eu tive um aparatinho quadrado também. O meu eu tirei o catalisador e coloquei o filtro RS. Mudou demais o carro, cara. Mudou demais. Mudou demais. Mudou demais. Aí você acelera agora e parece que tá 300 por hora. Nossa. Não, mas o carro... Igual o Civic. Os donos de Civic. O carro tem uma pegada diferente, né? Só que eu quero colocar um pouco de escape porque tá muito barulhento. Eu preciso diminuir um pouco. Tá insuportável. Acho que tem fases também, né? Eu tinha uma barata de 8x8. Amarrão, tílope. A única que é 8x8. Aí eu também gostava do barulhinho. Eu fiz o motor inteiro, aspirado. E mandei lá no Giba, São Bernardo. Eu vou fazer o escapamento com a aranha 4x1. E o barato é você ligar de manhã álcool, que aí ele não demora pra pegar. E fica embaralhando, embaralhando. E aquele cheirão na garagem. Você quase morrendo, desmaiando. O olho já vermelho. Tá uma gorda aí, tá gorda. Nossa, e tinha um rauminho, tinha um rauminho lá no talo. A bicha gordona. Deixa eu só fazer uma observação aqui rapidinho. Galera, você quer ganhar a camiseta do canal Carro Com Tudo com o chaveiro e o adesivo? Basta você entrar no Instagram, instalador automotivo, seguir a página de instalador automotivo, curtir a foto do Vitor Fogaça lá com a gente e comentar na foto. Eu quero o kit do Carro Com Tudo, que você vai estar concorrendo no final desse podcast. Já tá lá a foto, tá, galera? Então é só fazer o que o Fernando falou pra participar e ganhar essa camiseta muito legal, que eu tô querendo uma também, viu, Vitor? Eu também quero uma depois. Opa, tá aqui, ó. Pode entrar lá e deixar o seu comentário, que vamos ver se você ganha ela. Aliás, eu vou até deixar já o meu, peraí. Bom, então, nós estávamos falando, então, da modificação, né? Então a gente entrando nessa parte de modificação, né? Performance. É, eu acho assim, eu não acho legal, mas eu também não julgo quem acha, entendeu? Tipo assim, o cara, ele quer, tipo assim, não é, não é, ele quer uma coisa que ele quer mostrar, ele quer ter aquela sensação de potência, né? Hoje, o negócio de performance tá em alta hoje, né? Saiu um pouco. Você vê que hoje o negócio de performance tá mais em alta do que carro rebaixado. Se você for pra uma TV. Ah, sim, carro rebaixado eu acho que tá cada vez menor. É, não, mas eu acho que o lance é o seguinte, você pode gostar do que você quiser. Lá no canal a gente fala, o melhor carro é o seu. Mas o que eu tô querendo dizer? Cara, faz o que você quer, não o que o grupo quer. É isso. Não faça pra ganhar light. Não tem que se adaptar a um grupo. Não faça pra, é, porque você vai ver, você vai num encontro, você vai lá no BGT, aí você olha pros carros, você vai ver o mesmo jogo de roda em sete carros. Exatamente. Mas será que todo mundo queria aquela, porque cada um sendo um tão diferente um do outro, todo mundo queria aquela? Ou tá todo mundo tentando ser igual àquele carro lá, ou tentando ser igual àquele cara lá? Então você gosta de fazer barulho, beleza. Agora, seja o carro silencioso no seu grupo de amigos barulhentes, se for o seu caso. É, não se incomode em ser diferente. Não se incomode em ser diferente, né? Exatamente. Porque todo mundo é. Então, se você quer personalizar o carro, geralmente o cara quer passar a personalidade dele lá pro carro, a cor que ele gosta, o barulho que ele gosta e tudo mais, faça pra você. Mesmo que ninguém gostasse, você vai estar feliz. Isso é, eu acho que é o mais importante. É, você tem que gostar. Esse é o que acabou. Exatamente. Acabou aí, né? Exatamente. Se as outras pessoas gostarem, ótimo. Você gostou do escape do teu carro? Gostei. Ficou mais, ficou mais. Porque a gente vai ficando mais tiozinho também, que é o carro mais barulho. Ah, pô, barulho é legal, mas pô, não podia ter uma válvula. Não, porque eu tô bastante tempo com o carro, já tô três anos com o Cerato já, né? E aí, depois que eu comecei a andar com o pessoal da Auto Super, cara, a gente sentia o carro manquetó, né? Falei, não, não vou turbinar o carro porque não compensa. O Cosa até falou assim, vamos turbinar, vamos turbinar. Enfim. Aí, mano, eu comecei a ver o que eu posso fazer. Eu acho que eu tinha que turbinar. É, pô, ia ser legal, mas muito dinheiro, mas dinheiro. O Cerato, duas portas. Aí eu falei com o Robinho da Midford Street lá. Duas portas ainda. Falei com o Robinho pra fazer um mapa. Tão fazendo um negocinho legal. Eu fiz só, tirei. Um belo dia, meu escapamento estourou lá, eu tirei que fazer uma solda. Falei pro cara que tava lá no Auto. Falei, mano, aquele trem ali, o catalisador, arranca fora. Faz o catch-delete. Faz o banal. Faz um bypass aí. Passa a minha ideia. Parênteses, o que você fez com esse catalisador? Tá guardado. É, porque vale dinheiro, hein? Vale dinheiro. A câmera deve ter falado assim, não, eu joguei no lixo aí. Tá aí, agora eu deixei lá na loja e deu desconto, 20 reais. Tá guardadinho lá, tá guardadinho. Vou botar o quilo do... Meu, mas é incrível, é incrível o que segura o carro. 400 reais, 500 reais. Tá mais caro que o queijo mussarela. É. Meu, o catandor segura demais o carro. Coloquei o filtro RS. Meu, o carro tá um canhãozinho de andar. Essa é uma das ideias, né?